E aí galera da Dua Serrana, beleza? Hoje é eu que vou apresentar o Dua Serrana, a Mônica vai estar de folga Então ó, senta no sofá aqui hoje A gente vai mostrar pra vocês como fazer bombom de morango Receita especial de Natal Pra você fazer pro seu namorado, pra alguém da sua família Então fica ligado na receita e anote os ingredientes Música 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 Pessoal, 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 só interrompendo rapidinho a receita Até dia 31 de 12 de 2017, a Dua Serrana está com uma promoção super especial Aqueles que usarem o cupom ganharam até 45% de desconto nos doces natalidos no site da Dua Serrana Que é docerrana.com DocerranaTudoJunto.com O link vai estar aqui embaixo na descrição Então galera, aqueles que utilizaram os doces natalidos exclusivamente Vão ganhar até 45% de desconto nos doces Então corre lá galera, porque é só ter o dia 31 de dezembro Música 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 E aí pessoal, gostaram da receita? Música 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 Música